Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de Filosofia. Então, hoje nós vamos estar discutindo no nosso grupinho sobre os desenhos de vocês, que vocês desenharam aqui na atividade referente à página, deixa eu só me recobrar um número aqui, página 11, ok? Então, sem saber o que vocês desenharam, eu vou adivinhar o que vocês desenharam, não o que vocês desenharam, mas o que vocês usaram de referência para vocês desenharem, ok? Vamos ver se eu vou acertar. Mas é o seguinte, a aulinha de hoje será a mais curta por vídeo, porque nós temos atividades para fazer, inclusive, estamos pensando sobre os desenhos, essa tarefinha que tinha para vocês realizarem, eu devia dizer realizar em casa, mas não tem outro lugar para vocês realizarem, você tem que realizar em casa mesmo, porque a gente não está se vendo na escola, então é isso. Então, essa atividadezinha que eu pedi para vocês realizarem como tarefa, esse desenho, a gente vai estar falando mais sobre ele, por isso o vídeo de hoje, de vídeo alto, será menor, será curto, ok, pessoas? Então, vamos lá. Entre as perguntas aqui, a gente já vai discutir todas elas, mas só para eu criar esse conteúdo para ficar salvo, para vocês lembrarem dele depois, se conseguirem visitá-lo, ok? Que nome você daria ao desenho que você fez? Eu tenho certeza que o nome que vocês vão dar ao desenho de vocês é com base em algo que vocês gostam, de algum nome que vocês já viram, e se mesmo que não seja o nome que vocês já viram, ele funciona da mesma conjunção de nomes que vocês já viram. Então, por exemplo, o Batman. É o Batman de morcego e o Batman de homem. Então, se vocês criaram um sapo homem, vai se chamar Frogman, que basicamente é a junção que a gente já viu. Então, eu acredito que vocês usaram lógicas parecidas com essa, de coisas que vocês já observaram aí. Quer dizer que vocês não foram originais no desenho de vocês? Não, uma vez um aluno fez para mim, de um gato, e ele batizou esse gato de Gato Gaturno. E eu achei ótimo. Eu não sei se esse nome já existe, então, talvez ele me fez de besta, ele me enganou, mas eu gostei do nome, por exemplo, e eu considerei original, mas com certeza ele se inspirou em alguma coisa para criar esse nome. O desenho que você fez representa algo que existe na realidade? Eu tenho certeza que talvez não necessariamente exista o que vocês desenharam, mas com certeza tem que ter sido baseado, com base em tudo que nós já falamos de sonho, de realidade, até mesmo dos nossos olhares, a nossa observação, e como a gente disse da importância do ato de imaginar, lembra que a gente falou bastante sobre o ato de imaginar, quão importante é a imaginação na semana passada, e inclusive de imaginar as hipóteses que nós falamos, é criar hipóteses, é uma situação às vezes que é só uma foto, e a gente cria uma imaginação inteira do que pode ter acontecido para chegar naquela foto que foi o que vocês fizeram, vocês criaram diversas hipóteses de como foi parar lá na Comic Con, por exemplo. E tudo isso baseado na realidade. Inclusive alguns quase fugiram da realidade, a falar, não, o ator do Waco Amém fez uma festa e chamou você. Infelizmente não, gente. Mas enfim, tem que estar pautado na realidade. Com 99,9999% de certeza vocês não fugiram disso, porque vocês inspiram na realidade para criar coisas, em coisas que vocês já viram, então tem que existir, ok? É possível criar imagens de algo que nunca existiu? Sim, dá para a gente ser original. Claro que dá para ser original, gente. Se não, não estava aí saindo quadrinho, filme novo, conceitos visuais inteiramente talvez quase nunca novos, mas que trazem um ar de novidade, que dá um tratamento diferente para um gênero do filme, um visual do filme, mas tudo isso é baseado em coisas que já existem, tenham isso em mente. Então quando a pergunta diz, que é possível criar algo que nunca existiu? Ah, sim, mas sempre vai estar baseado em algo que você já viu, portanto que já existiu em algum momento. Então, quando eu peguei esses dias, eu comecei a escrever sobre uma tirinha. E a tirinha eu criei um animal que fala. Eu estava criando uma tirinha nova, um conceito novo para a nossa editora, e eu criei um personagem que é um animal que fala. Vocês já viram isso em diversos lugares, certo? Tem o Garfield, tem o Tom e o Jerry conversam, o Pernalonga conversa, e tem com certeza diversos outros desenhos aí que eu talvez não assisti, que vocês já assistiram e vocês vão falar, não, esse animal fala também. Então, animais que falam não é um conceito novo, só que aquele personagem, do jeito que eu criei, as falas que eu criei, as coisas que ele fala, as coisas que ele critica, tudo isso eu criei na minha cabeça, não vi em nenhum outro lugar. Quer dizer que nunca existiu um personagem que fala e faz crítica? Muito dificilmente. Pode não falar e nem criticar as mesmas coisas que eu como meu personagem. Aliás, com certeza não. Não, mas dizer que nunca existiu um personagem que fala que aquele conceito nunca existiu, eu criei ele num lugar que nunca existiu. Não, não é possível. Quer dizer que existe um animal que fala? Não, não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer que existem outras formas de mídia, de detrimento, de desenhos, que já usaram esse recurso do animal falar para contar alguma coisa, para criticar alguma coisa, por exemplo. E que isso não é novo. Por mais que meu desenho foi criado nesse ano, 2020, um personagem que eu batizei, que eu criei, eu construí o cenário, eu e os artistas da editora desenvolvemos isso, criamos, por mais que isso aconteça, eu tenho que ter olhado aquilo e da minha imaginação ser baseado em alguma coisa que eu já observei, da minha realidade, e isso é da minha realidade, tem que já ter existido em algum momento. Entenderam, pessoal? Então agora eu quero conhecer o desenho de vocês, vamos para a nossa aulinha no grupo, porque eu quero ver o que vocês aprontaram, o que vocês criaram aí. Estou curioso, ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Se gostou, se você quiser, não se esqueçam de comentar quando vocês assistiram, quando vocês terminaram de ver. E pode comentar, já que vocês gostam tanto, e não tem jeito de vocês não comentar, podem comentar no grupo também, quando vocês assistiram, quando vocês terminaram de ver, ok, pessoal? Então, pode então dizer a presença lá também, tá? Então, até a próxima aulinha, espero que vocês tenham gostado, e tchau, tchau!